Podemos começar? Está todo mundo aí? Ó, vai ficar aqui na frente. Estou me sentindo super. Gente, a gente vai falar sobre a importância das mulheres na política pública. A gente botou isso aqui porque mandaram, disseram que, tipo, na campus isso aqui é meio padrão, saca? Então, a gente está assim também, botou e boa. Vamos embora. A gente está aqui com nove mulheres que fazem diferença nas ações estratégicas do governo de hoje. Eu não queria ficar na frente de ninguém, para que todo mundo vê. A gente tem representando aqui três instituições. A gente não é diretamente ligada com o governo, mas a gente pauta ações bem importantes, estratégicas, para o nosso país. Então, a gente tem aí a BDI. Quem já ouviu falar na BDI? Opa, mas não vale, né, cara? Todo time da BDI falando, eu já ouvi falar na BDI. Bom, muito obrigada. A BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Softex. Mas também não vale, porra. Aí o time todo da Softex levanta a mão. E o Vini? A Softex, depois vocês falam o que é a Softex, porque eu vou fazer um pitch merda, se eu for fazer. E o Biotique? Porque eu também não vou falar para o Biti, porque sabe quem é a Biotique? Biotique, você sabe. Você trabalha lá? Ai, que bom. Obrigada, cara. Mas que bom que vocês estão aqui, porque são instituições que estão muito abertas a escutar o que vocês têm para dizer. E que a gente está muito preocupado, inclusive, de qual é a linguagem que a gente tem que usar para estar mais perto de vocês. Vamos passar. Eu não sei como é que passa esse trem aí. Ai, obrigada, gente. Se a gente está aqui, nove mulheres, é porque a gente acredita na política. Mas a gente acredita também que ela é uma ação super importante, né, Elana? Para a transformação. Para um futuro melhor. Vamos passar, que eu vou explicar o que raios nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer três coisas. Peraí que eu tenho um negócio aqui, ó. Eu não preciso olhar para trás. Olha que maravilha que é a tecnologia. Então, a gente vai fazer três etapas aqui. A gente vai falar um pouco sobre alguns dados de mulheres na política. A gente vai convidar vocês para uma dinâmica de fichbol. Quem já participou de alguma dinâmica de fichbol? Não? Depois eu explico o que é isso. Mas a intenção é que vocês venham para o palco para contar para a gente o que é que vocês acham das perguntas que a gente vai fazer para vocês. E, em seguida, a gente vai propor que vocês todos votem nessas respostas. Beleza? Então, aqui, nove mulheres com três microfones. Mandaram dizer que todas elas estão de TPM. Então, se a gente chamar, vocês vêm. Ok? Vocês entenderam? Então, tá bom. Tem umas com TPM e fome. Então, por favor. A Anne, a Isis, né? A Ju também. Pô, fodeu. Tá todo mundo. Se vocês quiserem trazer uma pipoca, acho que a coisa vai ficar melhor. Vamos lá. Passa para a próxima para eu lembrar o que é que eu tenho que falar. Então, olha aqui. Tem uma dessas mocinhas aqui, que é a Yasmin, que ela estuda gestão. O que você estuda, Yasmin? Não, mas conta para todo mundo, não para mim. Olá, meu nome é Yasmin. Vocês estão ouvindo a Yasmin? Estão ouvindo? Não, né? E agora? Agora estão ouvindo? Eu estudo gestão de políticas públicas na UNB. Esse assunto aqui do painel, especificamente de participação feminina nos espaços. Me interessa demais. Quem me conhece sabe. E a gente trouxe esses dados aqui, que a gente achou mais interessante para todo mundo estar alinhado na situação que a gente está com relação às mulheres na política. Infelizmente, o nosso percentual de mulheres na política hoje é de 15% nos cargos eleitivos. E atualmente nós temos a maior participação feminina na nossa história, por conta das eleições do ano passado. Mas esse índice ainda é muito pequeno e eu entendo como muito importante, todas as meninas aqui entendem como muito importante que a gente ocupa esses espaços que são muito importantes para a decisão e para a negociação de pautas que são do nosso interesse ou que são de interesse da sociedade como um todo. Essa porcentagem deixa a gente em uma posição de 134, no ranking de 193 países, sobre a ocupação das mulheres no parlamento. Ou seja, com relação ao mundo todo, a gente está bem mal nesse posicionamento. E se a situação no legislativo está ruim, no executivo está muito pior, atualmente nos municípios a gente tem apenas 11% das mulheres encabeçando os cargos de prefeita e dos 27 governadores que nós temos hoje, apenas uma é mulher. Então, as meninas vão falar um pouco mais sobre a ocupação das mulheres em cargos de liderança, mas só para deixar todo mundo alinhado que é super importante que a gente tenha mais mulheres nessas posições. Já mudaram o slide? É isso aí, obrigada. A gente tem aí também uns dados de mulheres na liderança, né, Ju? Como é que está isso aí? Vocês sabem o que é startup? Quem aqui sabe o que é startup? Eu vou jogar um sapato em quem não souber. Que está na campus e não sabe o que é startup. Depois vocês descobrem, eu não vou dizer não. Ju, manda ver. Eu sou a Juliana, eu trabalho na Softex. Vocês estão ouvindo bem a Ju? Ju, manda a voz, cara. Gente, eu sou a Juliana, eu trabalho na Softex. Eu trabalho com o programa do Empreendedoras Digitais e com o Connect Startup Brasil. Atualmente a gente está trabalhando mais com o Connect Startup Brasil, que fomenta o empreendedorismo e a cultura de Open Innovation no país. E quando a gente começa a pesquisar sobre o papel de liderança da mulher dentro das startups, é um pouco alarmante. A gente tem, pelos dados da ABS, Associação Brasileira de Startups, que dentre as 12.811 startups cadastradas na ABS, 12.4 delas foram formadas por mulheres, mulheres no papel de liderança. Isso é um número muito grande, muito pequeno, assim, se você for ver, em comparação com o de homens. E que a média mundial de mulheres em cargos de liderança no mundo é de 24%. E, por incrível que pareça, o Brasil ainda está um pouquinho acima dessa média, com 29% de mulheres. Mas a gente ainda tem muito o que melhorar e a gente vê como é que esse tipo de discussão é importante para que a gente consiga trazer um pouco mais de igualdade. Um pouco mais não, que a gente tenha igualdade, sim, de mulheres e homens em cargos de liderança. É muito louco, assim, né? A gente é praticamente 50% do mundo, né? 50% mulheres, 50% homens. E aí você tem dados no mundo de 24% de ocupação de liderança das mulheres. Onde é que a gente está, se não na liderança? Vamos passar para o próximo slide. Aqui é a praia da Rai. Conta aí, Rai. Fala um pouco da Softex também. Tá. Tudo bem? Oi, eu sou a Raiane. Isso aqui é o alto, beleza? Eu já falo alto por natureza, então fiquem à vontade, se quiser que diminua o volume. A Softex é um OSCIP. A gente executa políticas públicas na área de inovação, tecnologia, internacionalização de empresas, investimento e qualidade de software. Onde a gente executa uma série de projetos junto ao governo federal, estadual e municipal. Como a Ju falou, a gente hoje, como coordenadora de empreendedorismo na Softex, eu estou responsável pelo Empreendedoras Digitais, que é um programa voltado para o fomento ao desenvolvimento de mulheres na área de TI, mulheres na área de startups. Então, a gente está fomentando empreendedorismo feminino. Este é um programa do MC TIC junto à FINEP, com parceria da The Sampa, Softex e também a Prefeitura de São Paulo. É um programa que é nacional, ele é aberto para qualquer mulher que queira empreender, que tenha vontade de empreender. E é sobre esses números que a gente quer trabalhar. Hoje, no mercado de tecnologia, cerca de apenas 19% é o número de cargos de mulheres que ocupam empregos formais neste mercado. Em 10 anos, esse número dobrou, mas, percentualmente, a gente perdeu 4%. Então, quando a gente fala do mercado de TI, a gente vê que as mulheres são mais capacitadas, no entanto, a gente ganha 34% menos. Isso não se justifica. Não se justifica você ter uma pessoa, um par do mesmo cargo que você, que tem menos instrução que você, que ganha 34% mais que você. Então, é nesse mercado, é nesse meio que a gente vem propor políticas como essa, como empreendedoras digitais e como uma série de outras iniciativas que fomentam esses dados. Um outro dado muito interessante quando a gente fala de mulher do mercado de trabalho, é que quando a gente vai submeter para uma vaga, a gente só submete para vagas que a gente tem 100% dos requisitos. Enquanto o homem, se ele tivesse a 100% dos requisitos, ele já se candidata. Mas, por incrível que pareça, a chance da gente conseguir a vaga ainda é maior. A gente tem 19% de chance a mais de conseguir a vaga. Então, a gente tem que parar um pouco dessa síndrome do impostora, de achar que a gente não tem capacidade, que esse não é o nosso lugar, e ocupar esses espaços. A gente é para TI, a gente é para inovação, a gente também é para criatividade, para moda, para saúde, para o que a gente quiser. Porque é lugar de mulher onde a gente quiser. Muito é bom, não é? Oh, mulher boa. Eu queria pegar esse gancho, eu queria que a Lana falasse um pouco sobre representatividade de mulheres. A gente combinou isso. Oi, gente. Boa tarde. Obrigada pelo tempo de vocês aqui, de ouvir a discussão dessas mulheres maravilhosas aqui na política. Na verdade, eu queria falar para vocês um pouco por que a gente está aqui e por que importa a gente estar aqui. Tudo o que elas começaram a falar aqui, desses números da ausência de mulheres em alguns lugares, isso tem nome. Esse fenômeno é estudado pelas ciências sociais já há bastante tempo, desde os anos 50, desde as sufragistas, a gente já vem estudando isso, e isso se chama aniquilação simbólica. A aniquilação simbólica é a ideia de que quem não aparece é menos importante. Então, esse fenômeno é explorado tanto por uma sociedade mais patriarcal, machista, como também do negro, da luta LGBT, de outras minorias de direitos por aí. Então, assim, quando a gente fala da ausência de representatividade, a gente está falando, na verdade, que esse grupo ausente tem menos importância. e isso é trabalhado também num conceito bastante estudado que chama pedagogia pública. É a influência que a mídia e essas diferentes situações que acontecem, que educam ou não impõem um pensamento, mas falam sobre o que a gente vai pensar. Então, assim, só para ilustrar também, na grande Hollywood, 71% dos papéis principais são homens brancos. E aí, 29% de mulheres são protagonistas. Desse total, 14% são mulheres negras, 6% de asiáticas e os outros, 3% de outras minorias. Então, o que é isso? Isso quer dizer que, de um lado, quem sofre essa opressão desenvolve uma série de problemas. Às vezes, não entende por que tem uma depressão, às vezes, não entende por que não consegue ou tem medo de se expor, ou tem medo de ir lá pegar o seu lugar, como a Rai disse. E, do outro lado, empodera o opressor, porque acha, ah, ok, se isso é tácito, isso não está escrito, mas, se o outro é menor porque ele aparece menos, eu posso oprimir, eu posso bater, eu posso xingar, eu posso humilhar, eu posso matar. Então, assim, essa questão da representatividade, ela é muito mais potente e poderosa do que a gente imagina. Então, quando a gente fala... E é por isso que a gente está aqui, né, Lana? É por isso que estão aqui nove mulheres dentro desse palco, falando sobre política e de uma política que não é necessariamente aquela coisa do cargo eletivo, de ir lá e votar. Nós estamos falando aqui de ações que a gente arregaça as mangas e faz. E é isso que a gente quer propor para vocês. Vamos passar o slide? Plus. Aqui, eu vou falar um pouco do Startup Indústria. Eu sou Elisa Carlos, sou gerente de inovação da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Nós somos responsáveis pela política industrial do país. Aqui, a gente resolveu fazer um pouco diferente. A gente criou um projeto para fazer uma conexão, um ambiente de compartilhamento de risco para conectar startups, que quem não sabe vai descobrir aqui na campus, com grandes indústrias tradicionais. E aqui estão os números que a gente tem dos nossos eventos. Porque o primeiro edital, a primeira edição, gerou vários outros projetos com os nossos aprendizados. E ali, no primeiro, a gente teve uma mulher representando, como coordenação, das 27 startups que conectaram com as indústrias e duas mulheres que também estiveram conectando das indústrias. E aí, eu queria que as meninas falassem um pouco até... Pode começar com a Isis, falando um pouquinho do Startup Studio. Fala um pouco do Biotic também, por favor. Oi, gente. Meu nome é Isis, eu trabalho no Biotic, que é o Parque Tecnológico de Brasília. Contextualizando um pouco do Startup Studio, eu trabalhei na BDI há alguns anos e participei dessa frente. O Startup Studio, ele foi uma ação do Startup Indústria que tem o objetivo de promover a geração de novos empreendedores e criação de soluções a partir das demandas das indústrias. Então, as indústrias colocavam suas demandas, demandas um pouco mais simples e os empreendedores trabalhavam em soluções para aquela dor da indústria. Uma das verticais que nós fizemos foi de eletromobilidade e nós realizamos um Startup Weekend em São Paulo, em São Caetano do Sul, em setembro do ano passado. E, a partir desse evento, foram criados 12 equipes que passaram por oito semanas de pré-aceleração para amadurecer um pouco mais as soluções desenvolvidas e finalizaram em um demo day no Acelera Fiesp em novembro. E o interessante, eu já vou chegar nos dados, que dessas equipes, uma delas ficou entre as 20 melhores startups do Acelera Fiesp, de 400 startups. Então, foi um programa que teve um peso nessa área de empreendedorismo. E aqui, a gente tem alguns números. Nós tivemos aproximadamente 130 participantes no Startup Weekend e apenas 25% de representação feminina. É um número relativamente baixo, mas, considerando a temática de eletromobilidade, é um número também surpreendente, mas que a gente precisa aumentar essa densidade. Então, não só do lado dos participantes, mas também do outro lado, como jurados, mentores, essas mulheres empoderadas mesmo no empreendedorismo, nós tivemos 20% apenas de juradas e quase 30% de mentoras. E só um dado interessante, é que das 12 equipes, quase 42% das equipes foram lideradas por mulheres. Então, a gente acaba vendo que essa nova geração de empreendedores já está vindo com um empoderamento maior das mulheres nesse ambiente, no mundo de startups, no mundo de empreendedorismo. Eu acho que esse foi um dos números maiores que a gente tem aqui. Talvez só um pouquinho maior foi o Fast Track Lab. Conta um pouquinho, Isa, como é que foi o Fast, bem rapidamente. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez, agradecer a Campus Party, acho que é super bacana a gente estar aqui falando sobre mulheres. O Fast Track foi um guia de melhores práticas que a gente criou a partir dos aprendizados do startup indústria, que a Elisa começou a falar pra vocês. Dentro do primeiro ciclo do programa, a gente entrou dentro das dez indústrias pra discutir o ciclo de inovação da indústria, discutir com eles como foi essa conexão com as startups, identificar os gargalos e o que a gente pode melhorar pra que esses processos sejam mais ágeis, por isso o nome Fast Track, pra se conectar com as startups. E é um guia bem bacana também, porque ajuda, por outro lado, as startups também entenderem um pouco mais o processo e ver como pode agilizar o processo de conexão com uma indústria ou uma grande empresa. Então, a gente criou esse guia de melhores práticas que está no nosso site e aí, pra ele não ficar debaixo, guardado na gaveta, que essa não é a ideia, porque é um documento que deve ser orgânico, ele é dinâmico, a gente criou o Fast Track Lab, que a ideia é a gente discutir, apresentar esse guia e continuar discutindo ele com o ecossistema pra ele se manter vivo. Então, nós já fizemos dois eventos do Fast Track, o Lab, o primeiro, a gente teve a participação de 48, quase 50% de mulheres do ecossistema, foi uma representatividade razoável, e no segundo, a gente teve 30% de representantes mulheres. Então, a gente vê representatividade mulher também nesse evento que a gente tem feito. Que bom, esse também é um número bacana. E aí, com o Startup Indústria 4.0, que é a segunda edição do primeiro, do Startup Indústria, a Lana trabalhou um pouco mais, mais profundamente os dados, né, Lana? Quer falar um pouquinho como é que foi? É, dos dados de mulheres no segundo. Eu só queria pedir permissão aqui pra Elisa, pra falar que a gente é uma agência ligada ao governo federal e a gente atua, atuava com o ciclo normal de formulação de políticas públicas. E a Elisa, quando ela foi pra BDI, em 2016, a gente teve que quebrar muitos paradigmas... Ainda tem. Ainda. Pra gente poder atuar de uma maneira mais ágil, de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, que é o jeito que trabalha uma startup. E a gente, eu acho que a gente é uma das poucas startups dentro do governo federal, que a gente trabalha dentro de uma agência, usando metodologias ágeis. A gente criou esse programa usando metodologias ágeis, usando aí o material que vocês podem acessar, que é a Startup Enxuta e aí outros materiais do Steve Blank. A gente usou isso pra criar e a gente também mapeou como fazer política de um jeito diferente. E isso aí tem um artigo nosso, vocês podem dar uma olhada no nosso LinkedIn, Lana Jun, programa Startup e Indústria. E aqui a gente tem a segunda edição do programa, que quer conectar indústria e startups. A gente selecionou agora 30 grandes indústrias e vai selecionar 120 startups. Dessas startups que estão concorrendo, de 968 empreendedores envolvidos, 155 são mulheres. E dos 313 funcionários das indústrias envolvidas, 57 são mulheres. É um número bastante baixo, é um lugar ainda bastante hostil para as mulheres, mas a gente está aí para reforçar essa representatividade e mostrar que é possível, não é, Elisa? É, e eu acho que agora a gente também, a gente sempre levantou bandeiras muito importantes dentro do governo, sabe? E agora eu acho que a gente tem que levantar esse governo do feminismo também e de trazer mais mulheres para dentro dessas tomadas de decisão, porque a gente vê também que é muito diferente o jeito que uma mulher faz política pública. Está aqui para mostrar. Qual que é o próximo? Please. Porque os meninos estão ali, Tem nove mulheres, a gente, 75% mulheres, os dois meninos estão ali escondidinhos, são os dois Lucas. Vamos falar dos eventos. A gente, uma das coisas que a gente fez para mostrar os resultados, para lidar com transparência, a gente fez dois eventos bastante interessantes e a gente está para lançar o terceiro. E eu queria que a Ana Luíza falasse dos dados tristes dos nossos fóruns. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Ana Luíza. Eu trabalhei na BDI durante o primeiro ciclo do Startup Indústria e agora eu trabalho na Softex com a Rayane, com a Ju, dentro de dois programas, o Inova Maranhão, que promove a inovação dentro do estado do Maranhão, e também do programa TechD, que é para o desenvolvimento de tecnologias digitais nas áreas de saúde, IoT, mobilidade e energia. Os dados tristes são que no primeiro Fórum de Inovação do Startup Indústria, que é um evento que acontece anualmente para apresentar os resultados do programa e também para levar a discussão com as startups, com as indústrias, com o ecossistema de inovação, a gente teve apenas 12% de mulheres palestrantes em um cenário de 650 players. E no segundo Fórum de Inovação, a gente teve 17%, a gente conseguiu subir um pouco esse número de mulheres palestrantes, mas o cenário aumentou também de players, de 900 players. E o que a gente quer é que esse ano... Mais os dois foram feitos por mulheres. É verdade, um bando de mulher liderando essa porra. e esse ano vai acontecer o terceiro Fórum e o que a gente quer é aumentar a densidade de participação de mulheres para que a gente consiga promover a tomada de decisão por mulheres nas indústrias, nas startups, nas instituições de apoio que estão levando o desenvolvimento e a pesquisa para dentro do nosso programa. Ah, show. E também, assim, acho que a Anny vai falar um pouquinho, a Aniele vai falar um pouquinho sobre como que o mercado de eventos tem visto a mulherada trabalhando. Oi, pessoal. Eu sou a Aniele e eu também trabalho na BDI e a gente participa de vários eventos, patrocina, apoia, esses eventos... Patrocinando aqui a Campus Party. Estamos patrocinando a Campus Party. A gente patrocina eventos de empreendedorismo, tecnologia e que façam, que tenham relação com as atividades que a BDI está exercendo. E a gente percebe a presença da mulher nesses eventos, então, assim, a gente basicamente saiu daqueles eventos considerados que eram mais sentimentais, sociais, e a gente também está entrando no âmbito da comunicação, no âmbito da tecnologia. Vocês podem observar ao redor quantas mulheres não estão aqui hoje interessadas nisso. E é um velho novo assunto, a questão da representatividade da mulher no mercado de trabalho. E como a Raia mesmo falou, lugar de mulher é onde ela quiser. E, infelizmente, eu tenho que dar a notícia que as mulheres brasileiras ainda recebem, em média, 70% do salário que os homens ganham com as mesmas tarefas. Um assunto que a Raia também já até comentou. E é até triste a gente falar no ano de 2019 que, com essa nossa busca de todos esses anos, a gente ainda tenha que reforçar esse assunto. E a luta, ela não é só da mulher. A luta é de todo mundo. Motivem mulheres, incentivem mulheres, e escutem mulheres. Troquem com as mulheres que elas têm muita coisa para agregar. E é basicamente isso, gente. Então, Marcia, eu peguei minha filha porque ela estava chorando ali fora. E eu acho que também tem uma importância das mães ocuparem os espaços que são nossos também. Porque ou a gente é mãe ou a gente é filho da mãe. Vamos passar para o próximo slide, por favor. Vamos para essa dinâmica que eu quero provocar vocês. Estou vendo que tem muito homem aqui. Eu gostaria que fossem as mulheres que participassem. Se as mulheres não participarem, não ocuparem os espaços, provavelmente a gente vai abrir para os homens. Porque é assim que é a vida, né? Então, o que vai acontecer? Passa para a próxima, por favor. O negócio é o seguinte, a gente falou dos dados e a gente vai fazer um negócio que se chama fishbowl. Meninas, acho que a gente volta para a plateia agora. E agora vocês, meninas, são as donas da palavra. Elisa, lembrando do Olhada TPM. É, Olhada TPM das meninas. Eu estou de boa aqui. Mas eu represento elas, ok? Obrigada. Então, é o seguinte, fishbowl, alguém já participou, não, né? Tá, fishbowl é o seguinte, tem quatro cadeiras aqui na mesa, a gente vai soltar uma pergunta, não precisa soltar ainda, pessoal, Lucas. A gente vai soltar uma pergunta e a gente vai chamar meninas para discutir essa pergunta. Então, a gente sobe três por vez, o microfone é de uma, vocês respondem, e aí o que vai acontecer? A gente vai fazer uma frasezinha que vai ser uma resposta dessa pergunta e a gente lança para a votação de vocês, ok? Quem quer? Vamos passar para a pergunta? Não, sem perguntas. Exato, a Lana colocou uma coisa super importante, sem respostas certas ou erradas. É a voz de vocês que a gente quer. Você consegue tocar o fishbowl para eu dar peito? Então, vamos tentar. Vamos lá. Então, isso aqui, quem quiser participar da votação, e eu espero que vocês participem pelo seguinte motivo, isso aqui que vocês estão levando, essas respostas que a gente está propondo, a gente vai levar para o fórum e vai ter as frases de vocês junto com as frases do presidente da Alpagatas, com o presidente da Ford, com o secretário de inovação do ministério. Então, a gente quer botar a voz de vocês no mesmo nível das pessoas que tomam as decisões desse país, porque a gente também toma as decisões nesse país. Então, quem quiser, por favor, participar, é só ou dar uma fotinha nesse QR Code aí, ou entra nesse site e usa esse PIN, ok? Vocês estão fazendo? quem não está fazendo? Todo mundo está fazendo. Gente, vocês querem que eu chame as meninas de TPM? Pode ser também, né? Porque, ó, eu acho que é importante a gente usar um momento que, um canal de voz para as tomadas de decisão. Eu acho que essa mocinha aqui é peito. Beleza? Posso passar? Quem responde nada? Está tudo certo. Vocês estão bastante... Eu vou estar com a sapato. Será que funciona? Geralmente, na reunião, eu taco o giz, mas daí não é para acertar. Volta. Volta. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 18 minutos. Nós vamos ter 15 minutos para fazer rapidamente uma pergunta, uma discussão. Beleza? Posso ir? Conseguiu? Show. Próxima. Quem quer vir para dentro do futebol? Venha, por favor, dona Fernanda. Por que vocês acham que tem tão poucas mulheres na política hoje? A voz é da Fernanda. Preciso de mais duas mulheres. Quem vem? Fernanda, pode subir. Preciso de mais duas mulheres. Duas mulheres. Quem é aqui? Dê uma... Ali, ali, ali. Por favor. Por favor. Mais uma. Gente, ganha ingresso da Campus Party Natal. Ingresso para o Fórum da BDI. Pô, ninguém quer ir para a Campus Party fora. Minha querida, por gentileza. Muito bem. Palmas para essas três mulheres, cacete. Me arrepiei. Então, vamos lá. O microfone é de vocês. Vamos começar com a Fernanda. Deixa eu ver como é que está com o tempo aqui. A gente tem 17 minutos. Vamos a 15 minutos. A ideia é criar três... Três está bom. Respostinhas. Vamos lá. Contigo, Fernanda. Oi. Todo mundo está me ouvindo? Está ok? Meu nome é Fernanda. Eu adorei essa pergunta porque eu sou filiada partidariamente. Então, a disputa política, ela faz parte da minha vida. Eu acho que a gente tem poucas mulheres na política porque as instituições, elas foram criadas por homens brancos para homens brancos. se você pensa que o sufragio feminino, a gente só teve esse direito a partir do governo Vargas, você vê que, na verdade, muitas avós de nós que estamos aqui não exerceram esse direito, não puderam exercer esse direito. E, nesse sentido, eu acho que dentro dessa estrutura que ela favorece homens brancos, a gente tem a divisão dos papéis de gênero. Então, a gente tem, a gente socializa as nossas meninas dentro desses papéis de gênero que, inicialmente, quando é na infância, esses papéis de gênero, eles são representados pela cor rosa, menina veste rosa e menino veste azul. E, quando a gente cresce, claro, essa ideia da cor rosa e azul, ela passa a ser expressa em outros âmbitos da nossa vida. Então, a gente é socializada para não fazer parte e para não tomar decisões na nossa sociedade. Me ajuda a fazer uma frase para o Lucas colocar para a galera votar. Uma frase sintetizando o que você está dizendo. As instituições são criadas por homens brancos para homens brancos? e a partir da exploração de corpos negros e de corpos de mulheres. Esse é o meu ponto. Ô, Lucas, pegou? Pegou, Lucas? Beleza. Enfim, eu vejo, só fazer uma pontuação, que eu vejo a gente falando dos números de poucas mulheres, e a gente fala hoje você fez o dado de 24% no mundo e eu entendo que quando a gente olha para esse dado, a gente não tem que pensar só no quão triste isso é e no quão pouco isso é, mas a gente tem que pensar na luta que existe por trás desses 24%, por trás desse pouco que a gente tem, porque nada disso foi dado. Esse pouco espaço que a gente tem não nos foi dado. ele foi conquistado com muita luta de mulheres e organização. E é por isso que a gente está tomando esses espaços aqui. Manda esse microfone para a sua amiga aqui da frente. Beleza. Fala teu nome, por gentileza. Boa noite. Boa tarde ainda. Meu nome é Larissa. Eu não sou tão conversada, mas... Fala mais pertinho do microfone, Larissa, por favor. Eu não sou tão conversada no assunto, mas o que eu vejo é que o ambiente político é um ambiente extremamente competitivo e, desde muito, muito tempo atrás, a cultura criou esse estereótipo de mulher sem inferior, de... por alguma razão surreal, porque, honestamente, as mulheres que eu conheço, pelo menos, meu amigo, são guerreiras, são fortes para caramba. e criou essa cultura de inferioridade num ambiente tão competitivo acontece das próprias mulheres temerem essa questão de bater de frente, de ter que disputar cargos e posições com homens, que, né, vem, tipo, criando meio que uma... uma hegemonia, assim, de que eles têm a postura superior, a gente tem que ser submissa, a gente tem que estar aí embaixo de alguma forma. Então, para as mulheres, tem que ser reconstruído tudo o que foi criado nos milhares e milhares de anos passados. E me ajuda, ajuda os meninos a escreverem uma frase para sintetizar o que você falou. Acho que ambientes políticos são competitivos, nós mulheres somos fortes o suficiente para competir e ganhar. Porque a gente tem que acreditar nisso, né? Pode ser uma resposta. A gente tem que acreditar... Fala de novo essa frase só para ver se os meninos tocaram e pegaram. Qual foi a frase, né? É porque como isso precisa virar uma resposta, porque a gente tem que... porque nós mulheres temos que acreditar que somos fortes. Fala de novo essa última frase que você falou. Nós mulheres temos que acreditar que somos fortes, porque a gente é capaz de vencer. Isso aí, ótimo. Meninos, pegaram? Ok. Vamos para a próxima amiga de seu nome, por gentileza. Oi, eu sou a Andiara Miranda. Eu fico bem na frente do ativismo em relação ao feminismo e eu sou de TI. Então, assim, lá o ambiente é bem ortio para as mulheres. Então, acredito que tem vários ambientes onde é ortio para as mulheres, inclusive na política. E para entender por que isso acontece, é preciso entender que, na verdade, o sexismo está intrínseco na nossa cultura. Então, é enfatizando o que a Fernanda disse, que os ambientes são projetados e feitos de homens para homens, extremamente tóxicos e hostis. Então, assim, é mais um boicote para tirar a gente desses espaços. É interessante nessa minha área, porque, na verdade, no começo, a maioria de pessoas na TI eram mulheres e foram feitos, construídos por mulheres. E hoje já não acontece mais isso. Foi quando o mercado começou a entender que, na verdade, a tecnologia ia estourar financeiramente e economicamente e ia dar muito dinheiro. E os homens começaram a pensar, pô, tenho que ocupar esse espaço. Mas eles só não ocuparam como foram tirando as mulheres desses espaços. Então, assim, na minha realidade, acontece muito de trabalhos serem feitos por mulheres e levarem homens de homens em projetos científicos, homens tomarem a frente de ideias que foram projetadas por mulheres. Então, a gente está tentando ocupar esse espaço. Estão tirando a gente de lá. Eu não sei se isso acontece na política, mas eu acho que a frase que responde bem a essa pergunta é que o sexismo está intrínseco com a nossa cultura. Lucas, você pegou que o sexismo está intrínseco com a nossa cultura? Cara, se está rolando na TI, está rolando na política. Porque eu queria falar um negócio também. Política é um ato para a sociedade. Então, não é só o deputado, o presidente. Somos todos políticos. Somos todos responsáveis pelo que está acontecendo com a gente. Aliás, somos todos responsáveis pela mudança que pode acontecer. Eu queria chamar... Tem tempo ainda, tem mais alguma mulher que quer subir no palco para dizer? Essa de vermelho que levantou agora? Mais alguma? Vamos lá. Tem uma mocinha também que quis aqui você. Vamos embora? Vamos, coragem, menina. Pode vir, pode vir vocês duas. no futebol, a gente sempre deixa... Muito obrigada, meninas. Pode ficar se você quiser. Porque a gente sempre deixa uma cadeira vazia. Se alguém, uma menina, quiser mais subir, alguém mais? Agora, a gente tem que ser bem rapidinha. Vai subir, miga? Vai subir quatro. Você vai subir? Então, essa aqui, venha. Então, a gente tem oito minutos. Vamos ficar bem rapidinho, vamos responder bem rapidinho. Pode começar. Não, eu só queria falar uma coisa bem rapidinho que eu tenho que descer e que eu estou ajudando no staff. Mas eu queria agradecer a você porque você sentar e amamentar foi um ato que, tipo, me tocou. Porque... Cara, minha filha está com fome, brother. Porque a gente é ensinada muitas vezes que a gente não pode atingir um nível profissional muito bom porque a gente tem que abrir mão de ser mãe. Isso me toca muito porque hoje eu, estou nesse momento onde eu preciso abrir mão de um sonho. Não abra mão do seu sonho e a gente conversa depois. Porra. E é isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Boa noite. Agora, meninas. Meu nome é Ivana. Eu sou estudante de engenharia civil na UNB. e, assim como na área de TI, a engenharia civil também é uma área que é majoritariamente composta por homens, né? E, antes de eu mudar para a engenharia, para eu escolher engenharia civil, eu passei na UNB para engenharias. e lá eu participei da OBI, que é a Olimpíada Brasileira de Informática, que foi uma área que também me interessou muito antes de eu decidir que seria realmente civil. Amiga, me conta por que você acha que tem pouca mulher no político, porque a gente tem pouco tempo e eu preciso da tua voz. Vai com fé. Porque a gente acha que, assim, Vai com calma. Vou com calma. A gente acha, muitas vezes, que a gente não tem a mesma capacidade que eles. Mas a gente tem, tanto é que eu fui uma das finalistas da Olimpíada Brasileira de Informática e a primeira e única menina na área sênior de ir para a final representando a UNB. Então, eu acho que a gente tem que se esforçar, tem que lutar para estar lá também. Não tem que desistir, não. Qual que é a tua frase? Minha frase? A gente pode, porra. Não desistir. Deixa eu ver aqui. Por quê? Porque a gente não pode desistir. A gente não pode desistir por causa desse monte de homem tomando nosso tempo. A gente tem tanta eficiência e qualidade quanto eles. Deu, Lucas? Pegou? Pegou? Valeu. Boa. Próxima. Pode ficar. Boa noite, gente. Eu vou começar pela frase que eu acho que define muito, que é as regras não são feitas para que as mulheres se encaixem. Elas sempre são direcionadas para um perfil que diz que é quem tem mais força, quem tem mais poder, quem tem mais competência. E quando a gente consegue alcançar isso, eu também sou da área de TI, e existe um meio político dentro da TI, porque a área que eu trabalho é com a análise de dados que está intrinsecamente ligada à decisão política de uma empresa. E quando uma mulher apresenta uma solução referente a isso, geralmente um homem vem tentar explicar a mesma coisa que ela acabou de explicar para poder dizer que foi ou a definição que ele deu ou que a regra que foi imposta ali não foi feita por ela. Então a frase seria essa, as regras são feitas para a exclusão das mulheres. Lucas, opa, desculpa, é foda, não, é o que eu estava falando. Lucas, pegou? Deu para pegar? Melhor? Fala de novo, fala de novo amiga. Pode sentar ali. regras são feitas para a exclusão das mulheres. Eu queria falar muito rápido porque eu sou carioca e a gente está falando de política e de mulheres, então a gente não poderia deixar de falar da Marielle Franco e existem mecanismos fortes e poderosos nas altas cascas políticas, militares, para impedirem as mulheres de chegarem na política, de defender os direitos de outras mulheres. Infelizmente, isso no Rio de Janeiro é muito forte, tem milícias, tem coisas muito intrínsecas que, infelizmente, não permitem que as mulheres como a Marielle, que começaram a fazer trabalhos lindos, continuem na política e incentivem outras mulheres. Então, minha frase é que os partidos, os homens, infelizmente, têm mecanismos para impedir a gente de entrar e ter essas decisões, mas a gente tem força e unidas a gente vai conseguir desbancar isso. Obrigada, Aline, por isso. Obrigada pra caralho. Beleza, galera. Seguinte, vamos votar que nós temos três minutos e vinte e quatro segundos podem ir para o plateia. Muito obrigada. Palmas pra essas meninas que têm coragem de subir e ocupar os espaços que a gente libera, porra. Dá pra gente botar? Vocês estão com um trequinho aí na mão? Quem baixou? Quem baixou? Ai, obrigada, gente. Então, chegou alguma coisa pra vocês? Tem uma pergunta? O que eu tenho que fazer? Pode dar ok. Pode dar ok. Um minuto pra vocês votarem. Tá rolando. Todo mundo tá com... Quem não tá com... Quem tá com problema, levanta a mão. Dá um refresh. Refrescar. Não é refrescar, é atualizar, né? Votando. Vai sair o resultado? Vai sair aqui? Olha que a gente tem dois minutos e alguns segundos pra falar sobre isso. Dá pra colocar o QR Code de novo? Não? Dá? E dá pra votar de novo? Dá pra ampliar? Quem ainda... Quem agora se sensibilizou e quer votar? Beleza. Tô vendo mais algumas pessoas participando. Muito obrigada. Isso aí. Vamos tirar foto, vamos votar nessa... É porque a Aniel ficou olhando pra mim com cara feia, dizendo... Não pode falar porra no governo. Não pode. Caralho. E eu tô falando isso na frente da minha filha, né? Isso que é o pior. E aí, como é que estamos? Como é que estamos? Tá reiniciando? Aumentamos o tempo. Nós temos agora 36 segundos. Você sabe quando eu tinha 13 anos eu fui... Porra, eu tô amamentando, esqueci o nome do negócio que era. Tipo, animadora de quadro de cortina, que eu tinha que ficar fazendo, assim, gracinha, pra enquanto uma cena não entrava na outra. E aí, eu tinha 13 anos, né? E eu tinha um vestido roxo, ridículo, que sei lá, porque puseram. E aí, eu tinha que subir a escada e rasgou o meu vestido. Foi um ótimo jeito de ocupar o quadro de cortina, porque todo mundo riu. Agora, vocês podem rir também. Obrigada por ninguém rir. Tá foda. Depois que a gente virar mãe, a gente fala piada, ninguém acredita. Pronto? Posso ir? Resultados, por favor. Quantos segundos? Ah, falta o print pra... Cara, a gente tem 50 segundos. Quantos? Cinco minutos, cara! Palmas pra esse cara, Pedro! Porra, Pedro, valeu demais, cara. Só que aí eu também não tenho repertório, sabe? Alguém quer falar alguma coisa importante? Vem, 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 vem. Vou ficar aqui mesmo. Pessoal, a Ana começou a falar que a gente vai fazer o terceiro fórum de inovação e startup indústria. Eu queria convidar todos vocês, vocês são os nossos convidados, pra estar no dia 28, 29 de novembro, no Espaço Transamérica, dentro do evento CASE, que é o maior evento de startups da América Latina? É, eu não entendi porque ela fez e vocês todos vão ganhar ingresso pra o CASE. Não, calma, calma, não são todos vocês que vão ganhar ingresso. São todos os nossos convidados. São todos os nossos convidados. Exatamente. Dá pra gente dar ingresso pra todo mundo. Todo mundo que se inscrever, a gente confirmar, sim. Todo mundo que se inscrever, caraca, se vocês estiverem por São Paulo nos dias 28 e 29 de novembro, a gente espera vocês lá e a gente queria continuar essa conversa lá. Esse momento que a gente teve aqui, a gente vai ter três ambientes lá no fórum, a gente vai ter um negócio muito legal chamado Parque do Futuro e a gente vai ficar mostrando isso que aconteceu aqui, lá. A gente quer contar essa história e quer convidar vocês e outras mulheres lá de São Paulo pra continuar conversando sobre isso. Obrigada. Me deu 30 segundos aqui. Galera, quem quiser empreender, que for mulher, a gente tá com a pré-inscrição aberta por empreendedoras digitais. www.empreendedorasdigitais.org.br É gratuito pra vocês participarem. Tem capacitação, oito semanas de pré-aceleração e 100 mil reais no final. Você viu que ela foi rápida, ela é bem treinada. Galera, esses são os resultados de 48 pessoas que votaram dentro. Quem votou? Por favor, levanta a mão. Quantas mulheres são? Só mulheres agora que levantaram. Infelizmente, ainda somos minoria. Mas, ok, valeu para caralho. É importante os homens participarem também. Show. Isso aqui, como a Lana disse, a gente quer continuar trabalhando no fórum. Vai ter um slot, vai ter um espaço lá dentro que a gente vai convidar vocês para continuar essa discussão de forma que a gente consiga levar isso para alguma ação estratégica, eficiente, para que a gente consiga aumentar o número de mulheres na política. Lembrando, de novo, que não estou falando de aumentar o número de deputadas. Estou falando de aumentar o número de mulheres que fazem a diferença nesse país. E outra, as mulheres já fazem a diferença nesse país. Estou só falando da gente falar de empreendedorismo, de TI, de liderança, de liderança de evento, para a gente ter um pouquinho mais de cara, girl power no negócio, beleza? Então, acho que fecha por aqui, né? Você consegue botar o último slide só para vocês terem os nossos sites? E se vocês quiserem mais informações... Meninas, vamos subir de novo aqui? Para a gente acabar, porque a gente ganhou mais cinco minutos do Pedro. Mas a gente só vai subir aqui para falar tchau mesmo. Galera, obrigada pra caralho. Palmas para vocês. Obrigada, meninas. Um minuto batendo palmas. Um minuto batendo palmas. Galera, valeu, valeu, valeu. Valeu. A foto? A foto, 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 foto. Aonde a foto? Obrigada. Obrigada. Obrigada.